os temas evoluírem e as coisas acontecerem, né, então, que bom, né, que a gente pode olhar e falar, puxa, né, estamos aprimorando, muito bom. Eu me lembrei de uma coisa que eu não falei, ui, que eu não atropelei o deputado, que eu não falei, Mara, obrigada mais uma vez pelas palavras mais que carinhosas. Mais que carinhosas, de amiga e de militante dessa causa. E aí eu volto para a história do protagonismo, né, teoricamente a Mara não precisaria estar aqui, porque graças a Deus ela é bem nascida. Eu gosto de fazer isso, gente, e aí ela se coloca, né, com todas as limitações de mobilidade que a Mara tem, à disposição, né, de 45 milhões de brasileiros, dando a visibilidade que ela consegue dar a essa causa, lutando para mudar a vida de tanta gente. Assim, isso, eu sou chorona. Isso me orgulha como pessoa com deficiência, como cidadã. Então, assim, te amo, viu, Mara? Eu esqueci de falar de uma coisa da Crescela, mais chorão que eu. Eu esqueci de falar uma coisa da campanha. E aí vai uma dica para os deputados, e não precisa ser Mara, porque toda vez que tem algum projeto de lei da pessoa com deficiência, a gente acha que tem que ser um deputado com deficiência, que tem que ter pensado, planejado. Que bom que não é assim. Então, vai uma dica aí que eu acho que vocês devem se apoderar dessa sugestão. Eu tenho um projeto, eu protocolei esse projeto na gestão passada, presidente, que era para promover acessibilidade nas campanhas eleitorais. E aí hoje, depois desse debate aqui, eu vejo como eu podia ter ido mais longe. O projeto contempla que, além daquela legendinha escrita, mesmo quando tiver a legenda escrita, a gente tem a legenda em libras. Porque tem surdo oralizado que sabe português. Tem surdo que não se comunica com português só com libras. E aí eu atendo a maioria, ou melhor, as duas formas de comunicação dos surdos. Aí, foi várias vezes negado. O Eduardo, quando eu perdi a eleição e o projeto foi arquivado, o Eduardo desarquivou. E ele está tramitando, já conseguiu aprovação em algumas comissões e está na Comissão de Constituição e Justiça. Vamos fazer uma articulação aí para a gente votar logo e aprovar ele. E aí eu fiquei super contente, porque passou o relatório aprovando e ele ainda incluiu a audiodescrição. Então, na campanha eleitoral, a gente tem as duas formas de legenda, escrita e libras. E também a audiodescrição, que não estava contemplada na minha ideia inicial. Aí eu vou para as nossas campanhas, a nível nacional, de tudo. De combate à violência, de dengue, que está aí, da zika, da chikungunya. Que todas as campanhas publicitárias, de prevenção à violência, de combate a qualquer epidemia ou de qualquer coisa que a gente fale de saúde, de educação. Que a gente contemple também todas as questões de acessibilidade. Foi tu que aprovou. Ele já tinha sido negado três vezes. Que coisa boa. Muito obrigada. Fico feliz, contente. Parabéns. E o senhor fez um gol. Contente demais, demais mesmo. Pois era, só essa sugestão aí. Já pega essa dica, já apresenta outro projeto de lei aí. E já corre com as campanhas e todos os sentidos que tenham a semelhança desse, as três formas de acessibilidade e de comunicação. Obrigada, gente. Só para finalizar, o Fred me lembrou bem. Eu quero agradecer os funcionários dessa comissão. Eu já cheguei hoje lá, sim. Minha gente, vocês estão falando com a próxima... A próxima, não. Em breve, a presidenta dessa comissão. Olha só. Já profetizei que a Amara faria par da mesa. Quem sabe a profecia se concretiza. Em breve, a próxima... A próxima, não. Não é a próxima. Em breve, a presidenta dessa comissão. Deixa eu ficar logo com vocês aqui. Passei a manhã lá trabalhando com elas. Sentei no birô. Discuti. E elas cuidam muito bem de tudo e da gente também. Deputado, muito boa equipe. Parabéns e muito obrigada. Viu? Antes de passar a palavra para a Fernanda ainda, eu quero agradecer a presença e passar a palavra para a deputada Rosângela. Chegou tão discretinha aqui que a gente nem tinha visto que ela estava aqui. Não há problema. Boa tarde a todos e todas. Nosso presidente, Aelto. Nossa querida Rosinha da Defal. E a nossa querida Mara, a Gabrina, essa grande guerreira. A Vera Lúcia. Fernanda. Não é isso? E o outro eu não consigo ler. A idade já não permite, mas... E os demais que nos acompanham nessa audiência, eu vim prestigiar a audiência, faço questão. Peço desculpa por não ter podido ficar o tempo inteiro, porque aqui é uma coisa louca. A gente corre o dia inteiro, entra e sai em comissões, preside, defende, vota, atende comitivas, dá entrevista, grava programas. Eu era feliz e não sabia. É uma correria, mas é algo prazeroso. E eu faço questão, Mara, de correr muito, porque o que faço, eu faço por amor e por prazer. Primeiro, agradeço a Deus pela oportunidade e vi que você falou, que profetizou pra Mara e pra Mesa. Até brinquei aqui. Você podia profetizar pra eu ser prefeita do próximo preito na minha cidade. E eu fico feliz porque eu te encontrei, eu te encontro sempre trabalhando pelo povo. Eu estive recentemente em Alagoas, na Comissão de Assassinato de Jovens Negros e Pobres, onde eu fui relatora e você estava lá ao nosso lado, Mara. Tivemos um dia inteiro de debate e de visitas e de oitivas e de ouvir famílias vitimadas. E você não arredou o pé, estava lá conosco, ela é trabalhadora. Nossa comissão, muito bem presidida pelo Aelto e também endorçada pela Mara, que faz um brilhante trabalho aqui, aprovou aqui o nosso estatuto de forma brilhante, defendeu no plenário. É uma mulher que tem compromisso, que sabe o que quer e sabe aonde quer chegar e que forma quer trabalhar. O tema é um tema extremamente importante, mulheres com deficiência como resultado de violência. Eu falava aqui com a Josiane, que eu conheço tantas companheiras que infelizmente apresentam algum tipo de deficiência em virtude da agressão. Hoje, pela manhã ou ontem, não me lembro, porque eu já não sei nem mais que dia, segundo, ou terça, ou quarto, eu já confundo tudo. Eu vi a reportagem de mais uma senhora que foi, uma jovem senhora que foi vítima de violência, uma mulher bonita, que teve metade do seu corpo, eu vi no Bom Dia Brasil, queimado, seu braço encolhido. E me chamou a atenção, Mara, que ela, cabelo comprido, jogava o cabelo na frente, na metade do rosto, para cobrir a outra metade, para não mostrar a deficiência e mostrava o braço totalmente diferente do outro lado. Não obstante, conversava com a Jo, que é a senhora que ajuda na minha residência, que ela apanhou tanto do marido dela, tanto, 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 não sei se devo dizer graças a Deus ou não, mas ele faleceu, mas ela tem o crânio afundado de tanto que ela apanhou do seu esposo. Então, ela tem o rosto dela com uma anomalia muito grande, metade afundado. Enfim, nós temos tantas sequelas de mulheres vitimadas, quando não chega ao resultado pior, que é o otto, e aí é onde a minha indignação, porque, por mais que sejamos todos falhos e pecadores, mas ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Minha mãe foi assassinada por violência, foi violentada diversas vezes, e eu sei muito bem o que é isso na alma e na pele. E é por isso que eu luto, Mara, para que as mulheres, as crianças, moças, moças, adolescentes, não tenham que passar o que tantas mulheres passaram e vêm passando. Apresentei aqui um projeto, que deve ter duas semanas, um projeto de lei 194 de 2015, que se for aprovado, eu sei que vai ser um projeto polêmico, difícil de ser aprovado, Mara, quer que você me ajude, e aí eu também, que vai tornar ineligível, por oito anos, o homem que cometer violência, tive a sentença transitada, julgada, que cometeu violência contra a mulher. Aí eu acho que a gente começa a moralizar um pouquinho, porque aqui é uma casa que nasce a norma, então, seguramente, não pode ter representantes que pratiquem esse tipo de tipificação penal. Quando o deputado estadual, em 2010, eu fiz também um projeto de lei e não consegui aprovar, está tramitando ainda na Assembleia, que obriga a conter na grade curricular noções para os nossos jovens, porque antigamente a gente tinha aula de moral cívica, né? Então, era mais fácil você formar cidadãos. E aí, que vai obrigar, se for aprovado, pelo menos no meu estado, a criança, a menina, o rapaz, ter respeito pelas pessoas, pelo próximo, principalmente a pessoa idosa, principalmente a pessoa portadora de deficiência, a própria criança e a mulher. Eu sei que são normas difíceis, mas são instrumentos que nós, do Legislativo, temos para combatermos e coibirmos esse tipo de prática que, infelizmente, o nosso país vem liderando no ranking mundial, que é a questão da violência contra a mulher. Então, parabenizar a nossa comissão, que sempre trabalha de forma muito aguerrida e devotada. Espero que vocês possam continuar trabalhando nesse sentido de diminuir o sofrimento dessas mulheres e que vocês contem conosco, que seja na Seguridade, que seja na Comissão de Direitos Humanos, que seja aqui, que não sou membro, mas estou à disposição para somar forças para que a gente tenha, no futuro, próximo, talvez nas próximas gerações e décadas, jovens, e eu falo jovem porque eu fico assustada também quando vejo meninas nas escolas batendo em outras meninas, batendo, puxando o cabelo, faltando respeito com uma com outra. Essas coisas todas nos assustam muito. Então, eu quero parabenizar, dizer que nós temos também na Procuradoria da Mulher, como vice-procuradora, procurado dar todo tipo de apoio, trazer o tema para discussão, aprovando normas. Eu já tive a felicidade, nesse primeiro mandato, primeiro ano de mandato, aprovar um projeto de lei, sobretudo, mais benéfico para as crianças que moram no sistema prisional, que seguiu agora para a sanção da presidente Dilma, mas colocar o nosso mandato à disposição nessa luta permanente no combate à violência contra as mulheres. Então, não poderia deixar de vir aqui dar meu depoimento, deixar o meu apoio e dizer que tenho todo interesse de continuar ao lado dos senhores, trabalhando, lutando, para que a gente possa ter um país mais igual, fazendo com que a nossa democracia realmente tenha a verdade que nós queremos, que é garantir o direito de todos. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Rosângela. Seja sempre muito bem-vinda. E passamos a palavra à doutora Fernanda Papa para as suas considerações de PNAG. Agradeço, deputado. Também as reflexões, a contribuição das deputadas que chegaram depois. É difícil, né? Eu realmente vou só para breves considerações, porque foi muito importante ouvir Rosinha, ouvir as demais deputadas. Rosinha fez, acho que, uma síntese do que é a nossa agenda de trabalho, Rosinha, para avançar em relação ao enfrentamento à violência contra as mulheres que têm deficiência. Você resumiu muito bem sobre a necessidade do protagonismo, de se quebrar a invisibilidade, o enfrentamento à impunidade dos agressores, a necessidade da capacitação dos servidores e servidoras públicas. E aí eu acho que esse desafio é enorme quando a gente considera os nossos estados e municípios que sim se engancham, né? Como na implementação da Lei Maria da Penha, agora também com a recente lei do feminicídio e outras normas. Tem a necessidade de... Criamos visados especializados de enfrentamento à violência contra a mulher. A rede foi criada também com casas-abrigo, com centros de referência, mas seus servidores e suas servidoras ainda não estão aptos ou aptas a fazer o acolhimento adequado às pessoas com deficiência, essas mulheres que sofrem violência e que se tornam mulheres com deficiência depois de sofrer também a violência. Então, essa capacitação, eu acho que se torna um grande desafio para nós. E acho que o desafio da gente capacitar e integrar iniciativas que já estão existentes, né? A gente ouve falar da residência inclusiva do ponto de vista das políticas de direitos humanos. E aquelas mulheres que estão em situação de violência precisam de um abrigamento, mas também de um acolhimento específico na rede e as acolhedoras das casas-abrigo ainda não estão preparadas. Será que essa política vai estar nos direitos humanos? Será que vai estar no atendimento especializado à situação de violência? Então, a gente precisa conversar mais. Eu acho que esse é só um pequeno exemplo do quanto esse espaço que foi tão aqui bem reconhecido como fundamental, histórico, locus de impulsionamento de iniciativas não só do legislativo, mas eu acho que também provoca o poder executivo e responde à sociedade civil que já está mobilizada para a garantia dos direitos das mulheres, das mulheres com deficiência e de todas as pessoas com deficiência, a gente deslocar realidades e poder chegar a um mundo, a um Brasil melhor para as pessoas que estão vivendo com deficiência. Eu acho que já participei de várias audiências públicas aqui na casa e acho que é fundamental a gente sempre estar discutindo o enfrentamento às violências em todas as suas formas. Do extermínio da juventude negra à violência contra as mulheres, que tem sido o que a gente acompanha muito de perto. E acho que é a primeira vez que numa conversa como essa e tão importante, a palavra amor esteve tão presente. Eu acho que somos todos agentes motivados e movidos por amor para a gente construir um país melhor. Então, quero agradecer a oportunidade de ter também me emocionado e aprendido muito com vocês hoje, me imbuindo de muita força para os próximos passos na rede de atendimento à mulher em situação de violência. Agradecemos a doutora Fernanda Papa e que tem as portas dessa comissão aberta para participar com a gente e ajudar muitos e muitos brasileiros que realmente precisam desse trabalho em conjunto. Doutor Tales, Andrade com a palavra. Seja bem-vindo. Deputado, mais uma vez eu agradeço a oportunidade, o privilégio de participar dessa mesa. Foi uma tarde de muito aprendizado. Acho que questões muito relevantes para o enfrentamento à violência contra a mulher e também contra pessoas com condição de deficiência. Quando eu trago a questão da responsabilização penal, secretário, eu quero só salientar o compromisso da Senasp e do Ministério da Justiça justamente em qualificar as estratégias de enfrentamento. a partir da especificidade, da complexidade que é enfrentar essas formas de violência. Quando a gente está falando dessas violências, inclusive elas fogem daquele estereótipo maniqueísta do bem e do mal, daqueles estereótipos dos agressores, dos bandidos, dos criminosos que muito prejudicam as ações de segurança pública, que não contribuem. A gente está falando de agressores que estão dentro de casa, que também têm laços de efetividade, em relação à violência contra a pessoa com deficiência. Inclusive, nem é só o homem esse agressor. Então, são uma série de complexidades, de peculiaridades, que as ações de segurança, que também têm que dialogar com a prevenção e a criminalidade, têm que estar atentas sobre o risco de estar reproduzindo ou de ser insuficiente para enfrentar essas violências. Então, eu já atendi também mulheres vítimas de violência, que inclusive, se a privação de liberdade fosse a única resposta, ela queria desnaturalizar aquela violência. Ela quer que aquela violência pare, ela quer uma responsabilização que não necessariamente é a prisão. E se tiver que prender, tem casos que a prisão vai ser necessária. mas, enquanto segurança pública, a gente tem que ter um leque de ações para que a gente possa avançar e atender um número maior de pessoas e trabalhar de uma forma mais qualificada essa responsabilização desses homens agressores. Uma responsabilização que tem que ir para além da mera expiação, do mero caráter expiativo. Eu acho que esse é um caminho, eu acho que a gente tem trabalhado para fomentar políticas que vão nesse sentido, que enfrente essa impunidade, mas de uma forma mais efetiva, mais eficiente, de uma forma que contribua mais para essa pauta. Então, eu reitero aqui o nosso desejo de continuar integrando essa rede, porque eu acho que é trabalhando coletivamente que a gente vai conseguir de fato avançar no enfrentamento dessas formas de violência que foram aqui discutidas com muita qualidade durante esse dia de hoje. eu agradeço. E mais uma vez passo a palavra a nossa já filha da casa, Vera Lúcia. Seja muito bem-vinda e muito obrigado por tudo que você tem feito durante esse ano aqui para esta comissão e para o povo brasileiro por esta comissão. Imagina. Bom, eu espero que todas essas menções não sejam de que vocês estão enjoadas de me ver, mas ao contrário, eu também queria agradecer muito o debate, eu queria dizer que genuinamente há algum tempo e tem até algumas pessoas em alguns círculos que eu falo assim, gente, quarta-feira tem comissão na Câmara, eu venho na maior alegria para cá e tem gente que estranha, né, e fala assim, como assim, você está achando legal? Que lugar tenso ali, complicado, não sei, é tenso, complicado, em outros lugares, o lugar que eu vou é ótimo, sempre. e me ajuda muito a pensar, me ajuda muito a sair, eu saio daqui muito sempre, muito energizada, porque de verdade essa é uma agenda que a gente tem que fazer com muita aliança e eu sou muito grata, assim, a esse debate de hoje, da importância de hoje e todos os outros que eu participei, tudo que eu puder contribuir e é legal, é legal estar aqui para compartilhar, é legal estar aqui para ser cobrada, para a gente às vezes discordar, não importa, mas o legal é que a gente avança e que a gente tem certeza de alianças que a gente vai fazendo. Eu acho que essa comissão representa um pouco isso, na minha opinião, eu venho para cá e assim, são deputados de vários bancários, de vários partidos, bancários e é isso, a gente está unido por uma causa, eu aprendo para caramba, eu saio daqui motivada, estou com uma ideia aqui, talvez eu pedi para o meu chefe, ministro novo, quem sabe ele, assim, dia de quarta-feira tarde ele podia instituir, que eu estenda ou não na mesa, eu posso vir aqui debater com a comissão, seria muito legal, tá, e dizer que é um prazer, a gente ainda vai estar conversando bastante, tem outras, mas eu estou, a gente está aproximando outras pessoas, né, hoje a galera da mulher está aqui, idoso já está passando por aqui, as várias agendas do ministério, a gente está fazendo mesmo um esforço de aproximar outras políticas também dessa comissão, tá, que é um jeito de a gente botar a agenda lá dentro, né, também em todas as áreas, tá, e dizer que a gente está trabalhando muito, que a gente ainda vai ter muito debate aqui, que a gente se energize, né, a questão que a Rosinha falou, nas últimas duas semanas, a gente, o ministério inteiro e outros ministérios, não só da saúde, estão trabalhando com, numa força-tarefa importante com a questão da microcefalia. A gente tem trabalhado muito, acho que é um debate também que a gente depois vai compartilhar em breve, mais profundamente, tá, e que é importante a gente estar. Né, que também é um desafião, assim, a gente demonstrar que essas crianças com microcefalia, que estão nascendo e as que ainda vão nascer, elas merecem ser investidas, né, elas merecem ser investidas, ser cuidadas, serem acolhidas, porque elas, elas não merecem ser abandonadas, né, a própria sorte, como se fosse uma tragédia nacional e um agravo, mas elas, antes de tudo, são pessoas e pessoas que se investidas, a gente vai ter muito orgulho delas, numa sociedade onde elas vão poder ativamente participar e construir um mundo melhor, é nesse sentido, né, é isso que nos une, né, e aí a gente tem que achar essas saídas, tá, obrigada, eu que agradeço, viu, deputado, eu que aprendo, quartas-feiras à tarde aqui com vocês, obrigada. Obrigada. Vamos encerrando a presente reunião, antes convocando os novos deputados, membros desta comissão, para audiência pública, dia 9 de dezembro, na próxima quarta-feira, aqui nesse plenário, plenário 7, para discutir os aspectos de ataxia de Friedrich, assim que eu pronunciei, Friedrich. Muito obrigado. Rosinha, seja bonito. Liga lá, boa. liga lá, Obrigado por assistir.